Nossas lembranças e alegrias de Natal são apenas uma parte de um regalo. Mais de duas mil vésperas de Natal já se passaram, cada uma delas cheias de orações a Deus pela paz na Terra. Mais de dois mil dias de Natal já se moram e com eles a alegria de muitas pessoas. Houve um tempo antes que a memória do primeiro Natal existisse. Houve um tempo em que o Natal era apenas uma oração e uma profecia. Muitos acreditavam, outros não. Era uma chama que ardia e que queimava nos altares dos templos e nos corações do povo de Deus. A alegria era apenas uma promessa à espera de se tornar realidade. Ó nação de Israel, ouvi a palavra do Senhor através de seu profeta Isaías. O povo que andava em grevas viu uma grande luz e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Levantai os vossos olhos, pois a glória do Senhor surgirá sobre vós. Não temos Israel, pois o almoço passa a viver. Eu não temos Israel, pois o almoço passa a ver. O almoço passa a viver. Hoje, o almoço passa a viver. Hoje, o almoço passa a viver. Pois Deus assim falou. E tu, Belém e Frata, pequenina vila da Judéia, de ti sairá aquele que irá reinar em Israel, ele guardará o seu povo na força do Senhor. Para seu povo resgatar com seu poder. Entretanto, Deus mesmo nos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá, e dará-los um filho, e o seu nome será Emmanuel. A estrela lá no céu, então se vê, vai revelar aos magos o bebê. Será seu nome, Emmanuel, Deus conosco, que aqui veio libertar-me por você. A estrela lá no céu, então se vê, vai revelar aos magos o bebê. A estrela lá no céu, então se vê, vai revelar aos magos o bebê. A estrela lá no céu, então se vê, vai revelar aos magos o bebê. A estrela lá no céu, então se vê, vai revelar aos magos o bebê. Amém. Amém. Amém.